Bom dia meninas! Você já reparou que as roupas esportivas estão cada vez mais bonitas? Atualmente há várias opções de modelo que combina com todo tipo de corpo. Algumas peças novas, mostradas inclusive nas novelas, está virando mania nas academias, como é o caso do macacão, o tapa-bumbum e o meião. O macacão molda o corpo e tem a vantagem de ser uma peça única. Há modelos lisos, estampados, abertos e todo fechado. O tapa-bumbum substitui a camisa ou o moletom amarrado na cintura, além de evitar aquele visual meio largado e serve para disfarçar o quadril, esconder o cofrinho e o bumbum quando a calça é de uma cor que marca a celulite ou a calcinha. O meião branco, com aspecto sanfonado, lembra as polainas, que fizeram sucesso nos anos 80. Próprio para malhar, protege a pele do suor e na hora de usar os aparelhos. Fixa melhor as caneleiras e ainda disfarça a panturrilha fina. Escolhendo um look de academia que tem a sua cara, fica fácil expressar o seu estilo enquanto pratica exercícios físicos. Qualquer dúvida, meu e-mail é paola__moda.com.br Essa foi minha dica de hoje, até mais!